Interlocutores dos indiciados pela Polícia Federal na investigação que apura uma suposta tentativa de golpe têm visto sinais de traição na estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A apuração é do nosso analista Caio Junqueira. Aliados dizem que os advogados do ex-presidente usam áudios para reforçar a tese de que, apesar de militares quererem aderir ao plano, essa não seria a vontade de Jair Bolsonaro. A avaliação dentre aliados do grupo é a de que Bolsonaro sabia ou desconfiava da trama, mas não aceitou nem negou. Segundo uma das fontes, ele estaria colocando o projeto político dele acima das amizades e da lealdade de militares e civis. Para essas fontes, a linha de defesa de Jair Bolsonaro fragiliza a situação de antigos aliados, como os generais Augusto Heleno e Braga Neto. A CNN procurou os advogados do ex-presidente e aguarda um retorno.